Estou chegando ao vivo para toda a região nesta quarta-feira com uma notícia urgente e em primeira mão, só aqui na tela do SBT. Uma joalheria foi assaltada há poucos minutos em Arasatuba. O estabelecimento fica dentro de um shopping no centro da cidade. Quem está acompanhando tudo, está apurando as informações. A primeira equipe a chegar ao local é a repórter Jéssica Tabos, que tem os detalhes para a gente. Bom dia, Jéssica. Oi, Casa Grande. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. É isso mesmo, quarta-feira começou agitada aqui em Arasatuba. É isso porque este shopping, este centro de compras que fica no centro aqui de Arasatuba foi assaltado. Uma joalheria que fica dentro deste centro de compras foi assaltada hoje de manhã por volta das 9, 9 e 15 da manhã. É assim que as lojas abriram Casa Grande. Estou mostrando para vocês a movimentação da polícia. A polícia tem aqui duas viaturas, até mesmo para manter a segurança do local, mas as coisas estão um pouco mais tranquilas agora. Como tudo isso aconteceu logo cedo, Casa Grande, as informações ainda são preliminares, porque a polícia está fazendo toda a investigação. Mas eu vou passar para vocês as informações que nós temos. A joalheria foi assaltada por três homens que entraram aqui no shopping com boné, um óculos de sol e também uma máscara de hospital. Casa Grande não estavam encapuzados de uma maneira comum, como a gente está acostumado a ver por aí. Eles estavam com uma máscara de hospital. Esses três suspeitos entraram aqui na joalheria, logo que as portas abriram, anunciaram o assalto. No local tinha por volta aí de três funcionárias. Elas ficaram realmente sem saber o que fazer. Dois desses criminosos estavam armados. Foi uma ação muito rápida, durou pouco menos aí de dois minutos. Eles entraram, anunciaram o assalto, levaram diversos relógios e joias desta loja. O pessoal aqui ainda está contabilizando o prejuízo, o quanto em valor foi levado por esses criminosos. E a polícia está aqui investigando, tem câmeras de segurança, monitoramento. A polícia está fazendo um trabalho intensivo para tentar encontrar esses criminosos, porque eles acabaram fugindo do Casa Grande. Realmente o pessoal aqui ainda está bastante assustado, tentando entender tudo o que está acontecendo. Inclusive os clientes que chegaram aqui no shopping logo cedo para fazer as compras. Conforme a gente for aí entrando nesta edição, eu vou informando vocês os detalhes de todo esse caso. Combinado, Tabas. Continua apurando então aí as informações, todos os detalhes. Jessica Tabas, primeira equipe de reportagem a chegar no local. Esse é o DNA do jornalismo do SBT. Sempre em cima do lance, informação em primeira mão. Claro, para você que está em casa, sempre ficar muito bem informado de tudo o que acontece. Já pisca para mim aqui frisado, pessoal, o detalhe. Esse é o circuito de segurança, viu? Em primeira mão para todos vocês, o momento exato que os bandidos entram no estabelecimento e anunciam o assalto em Arasatuba. Uma manhã tranquila, de meio de semana a quarta-feira. Algo que tudo indicava seria mais um dia de trabalho, mas começou um terror para as funcionárias dessa joalheria. Pode soltar só o comecinho e enchendo a tela para mim. Esse é o circuito. Olha o momento que eles chegam. Estão todos de boné e mascarados com máscaras cirúrgicas, justamente para dificultar a identificação. Vem para mim. Os detalhes desse caso você vê daqui a pouquinho. Afinal, a edição de hoje tem muito mais para você. E a gente vai para o intervalo rapidinho. Logo depois do intervalo, já vou trazer as imagens, viu? As imagens do momento em que os bandidos invadem uma joalheria em Arasatuba. Tem para mostrar para mim, para começar a trazer os primeiros detalhes para os amigos que estão em casa. Olha só, o momento que eles chegam, viu? Estão com o rosto coberto, rendem as funcionárias e depois anunciam o assalto. Os detalhes desse caso eu volto já já. Agora 11h55. Estamos de volta ao vivo para toda a região com as imagens em primeira mão aqui na tela do SBT. Essas são as imagens que nós conseguimos em primeira mão para mostrar para você que está em casa do momento exato que os bandidos invadem a joalheria que fica dentro de um shopping, dentro de um centro de compras na região central de Arasatuba. Os bandidos usam bonés, usam máscara usadas em hospital, usadas por dentistas também, justamente para dificultar a identificação. Na sequência entra um comparsa que está de azul. Esse está de rosto limpo, viu? Perceba que as funcionárias são rendidas. A todo momento eles ameaçam. Já mostraram o revólver e pedem para que elas façam um limpa. Um limpa na vitrine e também nas prateleiras do lado de dentro. Eles pegam tudo que tem pela frente, viu? Você observa ali no canto direito da tela que tem um outro homem, um outro comparsa, que está de boné vermelho e também de máscara. Ele fala ao celular a todo momento. Há o que tudo indica com a informação de uma quarta pessoa, de um quarto suspeito, de um quarto criminoso que estaria dando suporte do lado de fora. Na sequência, o bandido com a arma na mão olha para os lados e já ali, na sequência, já foge com uma mochila levando os produtos. E depois, esse outro criminoso não satisfeito volta para fazer todo limpa. Esse homem que a gente está vendo, né, é mais um que é rendido pelos bandidos e as funcionárias horrorizadas com tudo o que está acontecendo. Observe você o momento que eles voltam para pegar mais produtos, viu? E agora, na sequência, eles continuam fazendo rapa, fazendo todo limpa nessa joalheria que fica no centro de Aracatuba. Informações e imagens em primeira mão, viu? Sempre aqui na tela do SBT, você que acompanha a gente, claro, tem os detalhes aí desse caso que nós trouxemos no nosso SBT Interior. Daqui a pouquinho, nós voltamos ao vivo ao local do crime para trazer os detalhes e as informações atualizadas sobre a busca pelos criminosos. De volta com o nosso SBT Interior, a gente já vai para o centro da cidade, onde está a repórter Jéssica Tabos, que está acompanhando, pessoal, aquele assalto a uma joalheria que nós trouxemos em primeira mão aqui no SBT, viu? Pelo menos três bandidos participaram em loco ali desse assalto que rendeu funcionários tudo em plena luz do dia. Jéssica, o que você tem de novidade sobre esse caso? Então, Casa Grande, a gente volta, não sei se vocês perceberam, em uma outra entrada aqui do shopping, a gente está na entrada lateral do shopping aqui no centro da cidade, justamente onde os bandidos entraram e saíram. Foi exatamente desse local que eles entraram e saíram. Vou mostrar para vocês que aqui tem uma escadaria. Logo mais à frente, a gente não pode mostrar porque a empresa não permitiu imagens, mas a gente entrando aqui direto, a gente já consegue ver essa joalheria, Casa Grande. E o engraçado é que com essa entrada aqui da loja, a gente consegue perceber que eles realmente arquitetaram todo esse plano, porque essa entrada, ela dá... o acesso é muito mais fácil, muito mais rápido a essa joalheria do que a entrada principal onde nós estávamos na primeira entrada ao vivo. Bom, uma informação a mais que a gente tem, você passou aí a imagens exclusivas em primeira mão que a gente conseguiu. Nessas imagens, a gente vê, Casa Grande, um homem de blusa preta que entra um pouco tempo depois na joalheria. Este homem é o segurança do shopping. Informações aí da polícia confirmaram que ele, esse segurança estava também chegando agora, né? Chegando no trabalho, no momento, nessa ocasião. Ele percebeu uma movimentação estranha e entrou na loja. E assim, ele foi surpreendido também pelos bandidos. Foi feito refém, como você disse. Então, essa é uma quarta pessoa que foi feita refém. E, no caso, os bandidos pediram para que ele deitasse no chão, mas ele recusou. Portanto, ele ficou ali, né? Também assustado com o que estava acontecendo. Os bandidos fizeram toda a ação muito rápido, colocaram todos os objetos, né? Relógios, joias, dentro da mochila. Então, conseguiram fugir aqui, ó. Descendo as escadas, a gente vê que tem câmeras de segurança. Vou pedir até para o Gustavo mostrar as câmeras de segurança que gravaram, né, ó, a saída, a entrada desses bandidos. Então, eles entraram, saíram daqui. E, além desses objetos, eles também levaram o celular de uma funcionária. A funcionária até saiu agora há pouco aqui na rua, bem no centro da cidade, para tentar encontrar esse aparelho. Mas, obviamente, que os bandidos também levaram esse objeto. Então, assim, foi, como você disse, Casa Grande, uma ação em plena luz do dia, logo cedo, nove, nove e quinze da manhã. As pessoas estavam chegando para trabalhar numa quarta-feira, que parecia ser tranquila, mas não foi nada disso, não? E parece que aqui em Arassatuba, o foco dos bandidos são as joalherias da cidade, viu? Isso porque essa joalheria, aqui no centro da cidade, neste shopping, foi a terceira vez que ela foi vítima dos assaltantes. Uma dessas vezes foi em 2016, em janeiro de 2016. Ela foi assaltada por dois homens armados. O crime também aconteceu nesse período aí da manhã. E olha só, este ano, em outro shopping da cidade, houve também um assalto. Dois menores armados com um revólver levaram aí cerca de 25 mil reais da joalheria. A gente acompanhou esse caso na época, mas, por sorte, neste caso, eles foram identificados e apreendidos. Só que, sobre o assalto de hoje, que pegou todo mundo de surpresa, os criminosos ainda continuam foragidos, viu, Casagrande? Nós entramos até em contato aqui com o pessoal do shopping, mas eles preferiram não comentar nada sobre o assunto por enquanto. Tá certo, Tabas. Vamos continuar acompanhando, monitorando. A gente está recebendo informações a todo momento pelo nosso WhatsApp, né? A busca pelos criminosos e, claro, toda a atualização desse caso, os detalhes de toda apuração, a gente traz ao longo do dia no nosso portal, nos nossos boletins na televisão e também na segunda edição do nosso SBT Interior. Obrigado pela participação. Jessica Tabas trazendo em primeira mão pra gente esse assalto a uma joalheria no centro de Arasatuba.